Fala rapaziada, firmeza, estamos juntos na área mais uma vez Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira 18 de fevereiro de 2021, chegou algumas novidades que a Rockstar colocou pra gente aí, não teve carro aparentemente tá galera, mas eu acho que tem uma novidade que muitos de vocês, eu acho que a maioria vai gostar dessa novidade que ela acabou antecipando, não sei o porquê, mas eu acho que vai valer muito a pena, tá aqui galera, it's back, está de volta os peiotes galera, exatamente, pra quem não sabe o que é, esses peiotes são do modo história, um pouco mais de dois anos a Rockstar colocou aí no modo online, né, pra gente tá coletando, são 76 peiotes, ok galera, 76 peiotes que tem aí, né, em toda a cidade, tá, cada peiote desse coletado é 5.000 RP, eu vou deixar aqui também uma print, tá galera, com os pontos aonde está os peiotes, então tire uma print aí, tá, aqui é um dos lugares, né, aonde tem o peiote, aonde eu estou, mas são 76 localidades, tá, vou deixar aí, vocês tiram uma print, tá galera, e vai em busca disso aí, como tem essa oportunidade dos peiotes surgir na sessão, então a gente também aproveita pra tá brincando um pouco aqui com os glitz, né, pra gente tá pegando, fazendo o RP massivo galera, 5.000 RP a cada 30 segundos, eu diria, ou até menos, mas pra isso, pra que seja bem rápido, a gente precisa da ajuda de um amigo, estou em uma sessão de amigos privado, chamei o amigo pra vir pra cá, e ele já está no lobby do serviço titânico, se vocês quiserem fazer solo, dá pra fazer, ok, em sessão pública, e aí tem que esperar alguém entrar no lobby de qualquer serviço, eu vou mostrar como é que fica fácil com a ajuda de um amigo, olha só, eu vou vir aqui ó, em amigos, jogando agora, ele está no lobby do serviço titânico, vou procurar ele aqui ó, já achei, vou clicar pra entrar, veio o alerta e o cancelo, vou lá de novo pro alerta vir rápido, agora galera, eu vou colocar setinha da direita e vou seguir o amigo, olha só, assim que o personagem, olha só, segui, vou contar 1, 2, 3, 4, e confirmo o alerta, a gente vai subir pro lobby junto com o amigo, e lá no fundo vai dar um clarão, olha só galera, é na hora que dá o bug, né, que o personagem quando come, vira um animal qualquer aí, chegou no lobby, é só sair, e olha a barrinha lá galera, insano, 5 mil RP, e o melhor de tudo, que a gente não perde o peiote, olha aqui que ele restaura, tá galera, quem quiser comer o peiote, né, sem fazer o glitch, tá galera, então vai perder o peiote, ok, olha lá, mais uma vez, setinha da direita, ok, olha lá minha barrinha, quase chegando no 67, tá, no 68, coloquei setinha da direita, segui o passeiro, conto 4 segundos e confirme o alerta, né, e a gente sobe pras nuvens, pro lobby do amigo, olha lá no fundo, mais uma vez o clarão, que foi, é a hora, né, que o personagem se transforma em um animal. Então galera, é pra fazer massivo, tá, temos uma semana aí pra aproveitar, pra quem tá afim de pegar um RP, é, com maior facilidade, então tá aí, de volta, os peiotes na sessão. Galera, é insano, porque a Rockstar, ela sempre costuma colocar isso, é, no período de Halloween, e ela voltou com esses peiotes aí, tá, veja só galera, é massivo, dá pra fazer seguidamente, tá, obviamente que você vai fazer aí um tanto, né, de de RP, e depois você vai pro lobby do serviço, e aí é a vez do seu amigo tá pegando, né, porque uma mão lava a outra aí, né, e as duas lavam o rosto, é, isso aí. Olha aí galera, insano, aproveite, porque vale muito a pena, tá galera, 76 peiotes, mas tá aí ó, colocou a setinha da direita, seguiu o amigo, conta 4 segundos, confirmem o alerta, tá, e é muito insano pra tá fazendo isso aqui, ok? Então galera, aproveite, porque, e sem contar, né, olha ali no serviço titânico, está com duplo dinheiro e duplo RP também, que ela colocou aí, em todas as missões aí, é, essas missões, né, serviço titânico, é, enfim, tá galera, duplo dinheiro e duplo RP, então, eu prefiro fazer assim, que é muito mais rápido, mais fácil, tá, pra quem vai me perguntar aí, eu sei de cara, da ban, galera, desde que ela colocou isso aí na, na, na sessão, né, online, nunca teve isso, esse papo de ban, tá galera, é isso aí, é, e outra, né, faça quem quiser, ok? Não estou obrigando a ninguém, só estou mostrando que há possibilidades de fazer, e eu sempre faço, ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo pra vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada, valeu demais galera, tamo junto! E dale RP, né galera, olha lá, vamos lá! Tchau! 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 Tchau!